Olá a todos! Está começando mais um Vale Dica Vale Fete. No programa de hoje vou mostrar para vocês uma ideia bem bacana de como podemos reciclar o vidro de azeitonas e transformá-lo em um lindo pote para guardar alimentos ou uma luminária. Claro, usando a mesma técnica. Para fazer nosso pote decorado vamos utilizar um pote de vidro 500 gramas de azeitonas vale fértil álcool líquido, letras em vinil recortado, fita crepe, espátula, tinta spray fosca, estilete e duas velas pequenas. Para a decoração da tampa, retalhos de tecido, pincel, cola branca. Primeiro lave bem o pote. Em seguida passe álcool líquido para retirar a gordura. Ele precisa estar bem limpo para que o adesivo tenha maior aderência. Agora, pegue o vinil recortado. Ele vai funcionar como um decalque, porque depois vamos retirá-lo. Simule a posição desejada no pote. Já deixe a espátula à mão. Retire o papel de fundo e aplique com firmeza. E agora com a espátula vamos pressionar bem, para ter certeza que o vinil grudou direitinho. Se você não tiver uma espátula, pode usar uma régua envolvida num pano. Também funciona. O importante é apertar bem. Acho que já está bom. Agora vamos tirar essa película de proteção com bastante cuidado para não puxar nenhuma letra junto. Outra opção é você utilizar a fita crepe como decalque. Aplique a fita e corte no formato desejado. Feito isso, vamos agora pintar. Utilize luvas para passar a tinta spray, pois ela pode espirrar. O spray deve estar a uma distância boa para não acumular a tinta em um lugar só. Vá pintando de maneira uniforme até preencher o pote todo. O legal da tinta spray é que ela seca super rápido. Depois de seco, retire o adesivo com estilete ou pinça. É nessa hora que a gente vê o efeito lindo que dá. Vamos à tampa? Pegue o tecido e coloque em cima para medir o tamanho. Marque com uma caneta e recorte um pouquinho maior. Em seguida, coloque cola no tecido e espalhe bem. Preencha bastante as extremidades. Envolva a tampa usando a espátula para tirar o excesso de cola ou bolhas. Capriche bem nos contornos para que ela cole bem e não solte depois. Espere secar. A tampa já está pronta. Vamos finalizar o conjunto? Para o pote de alimentos, você fecha a tampa. E pode usar uma fita, uma corda, o que você preferir. Uma graça, não? Olha que lindo, gente. Esse é o conjunto de luminárias. Depois de pronto, não precisa de tampa. E aí é só inserir a vela lá dentro. Ajeita um pouquinho para ela ficar na posição mais para frente. E depois é só acender. Essa parte aqui fica bloqueada da luz e ele fica vazado aqui na frente. Fica lindo. Estão prontos! E você pode fazer de vários estilos diferentes ou com propósitos diferentes. Esse foi o Vale Dica Vale Fete de hoje. Não esqueça de curtir e compartilhar com quem também gosta de artesanato. Para mais dicas, siga-nos no Facebook, Instagram e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Muito obrigada por assistir. Um ótimo dia para vocês e até a próxima. Tchau!